Sugestão da semana é a número 2 Eu indico e você assiste depois Não garanto, eu não sei se você vai gostar É só vir aqui depois e comentar Eu indico o filme pra você assistir Se você gostar, é só vir curtir Mas se não gostar, não sei o que fazer Só não vem aqui pra me escarnecer Sugestão da semana é a número 2 Ei! Ei gente! Luciano aqui do canal Luciano Magno Vou pedir a você que deixe o like Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu Ative as notificações se ainda não ativou E se quiser uma blusa dessa é só comentar Que eu coloco o link pra você comprar Porque não tem como eu dar a blusa, né gente? Porque afinal de contas eu ganhei Então, né? Dá Style 8, sigam lá no Instagram Gente! Sugestão da semana é a número 2 Eu indiquei na semana passada o Cheiro do Ralo Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado É um filme um pouco mais conhecido E esse aqui é um pouquinho mais desconhecido Eu só o conheci porque é do diretor James Gray E eu gosto muito da forma como ele dirige os filmes A temática da família Que é todo o peso do mundo em cima da família Da forma como ele faz os filmes dele E esse filme, eu assisti ele em uma fase muito complicada da minha vida E eu gostei bastante que é o filme Amantes É um filme de 2008 Título original Two Lovers Que é a história do Leonard Que ele é um rapaz Entre seus 25 e 30 anos De ascendência Judia Ou seja, ele é de uma família de descendentes de israelitas e tal Tem aquela tradição familiar É coisa que judeus faz, né? Trabalhar, família e outras coisas mais O filme abre com uma cena um tanto quanto inusitada E você entende que o cara não está muito bem das ideias Até que assim Aqueles famosos casamentos arranjados, sabe? Ah, eu tenho um filho bonito Olha, eu tenho uma filha bonita, sabe? Aquelas coisas assim E ele se sente ali Não pressionado Mas não tão empolgado com isso Com a Sandra Até que aparece a Michelle Interpretada pela Gwyneth Paltrow Não sou muito fã dela Não sou muito fã dela Mas é uma boa atriz Não posso deixar de admitir isso Quer dizer É... Uma moça que vai totalmente contra O que é a Sandra O que é a personagem da Sandra? É... É tudo que o Leonard precisa Estabilidade Fidelidade É... É... E um porto seguro Pra ele Que tanta falta tem De alguém que Faça diferença na vida dele Porque ele tem Os seus... Os próprios problemas Os seus demônios Mas a Michelle É tudo que a Sandra não é E é pela Michelle Que ele alimenta Um sentimento maior É... É um filme assim Ele não tem grandes Ápices, momentos e tal Mas é um filme que traz Uma realidade Tão grande Uma situação que com certeza Muitos de nós já vivenciamos Eu vivenciei Não daquela forma Mas bem parecido Que assim É um filme que muito me agrada Pela forma como ele é conduzido É... O filme é interpretado Protagonizado, quer dizer Pelo Joaquim Phoenix Você deve se lembrar dele De filmes como Sinais O vilão de Gladiador Enfim É um excelente ator E... Fica aqui a indicação do filme Ele tá na Netflix Por isso que eu tô indicando Quando ele entrou na Netflix Acho que foi no dia 30 ou 31 de dezembro Do ano passado Eu já assim Uau Eu assisti ele uma vez E a Sarah tava trabalhando Eu assisti de novo com a Sarah Ela também gostou É... É um filme que assim Você não tem como você Não assistir sentindo A dor do personagem Ao mesmo tempo que você sente Você fica um pouco revoltado Ao mesmo tempo que você torce Ao mesmo tempo em que você É... Não sabe o que esperar Aí fica aqui a indicação Número 2 Espero que vocês assistam Que vocês gostem Se caso você já assistiu E quiser comentar Fica à vontade E... Se você ainda não tem Netflix Eu só te dou um conselho Assine É melhor você assinar a Netflix Porque tem uma TV por assinatura Porque a Netflix você assiste quando quiser TV por assinatura Você tem que ficar escravo de horários Coisa que ninguém pode fazer hoje em dia É... Eu vou deixar o trailer Aqui na descrição Se caso não lhe convencer Eu dou aqui a minha palavra Gente Assistam Vale a pena É um filme de drama É um filme... É... Ao mesmo tempo que ele Traz uma leveza Ele trata de um assunto sério E com certos toques sutis Que assim Com certa leveza Em certos momentos Estão tensos Que ao mesmo tempo que dá uma... Poetiza Certas situações graves Ele não te faz ficar assustado É um filme fantástico Acho que é um... Talvez um dos melhores filmes Que eu assisti em 2009 Agora que eu assisti filme pra caramba Em 2009 Mas enfim... É... Só peço a vocês Que no finalzinho do filme No finalzinho mesmo Vocês prestem atenção Num detalhe Na confidência que o... O... O Leonard Que é o Joaquim Phoenix Ele... Ele confidencia com a gente Uma coisa no finalzinho Você acaba o filme sabendo ali Que... Ele compartilhou com você Uma coisa que ele não compartilhou Com mais ninguém Dentro do filme É um pouquinho de licença poética Que eu tô dando aqui Beleza gente Então é isso Espero que vocês gostem Assistam Me falem Se assistiram Tá? E é isso Nos vemos nos próximos vídeos E na semana que vem Com a outra sugestão da semana Fiquem com Deus Que Deus os abençoe E até a próxima Tchau gente Fui Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.